Uma mulher de 42 anos morreu depois de cair com o carro em uma ribanceira hoje de manhã, viu? Esse caso aconteceu lá em Muriaé e a Letícia Nery aqui já tá com as informações. Letícia. Boa, e olha só, de acordo com o Corpo de Bombeiros, essa mulher, ela descia uma rua, rua Alcebíades, Prudente Silva, no bairro Cardoso de Melo, lá em Muriaé, quando ela perdeu o controle da direção em uma ladeira e saiu da pista. O veículo, ele caiu de uma altura de aproximadamente 12 metros. Quando os militares chegaram ao local, a mulher já estava morta. Ainda de acordo com os bombeiros, parte da BR-356 teve o trânsito bloqueado, porque ainda existe o risco do carro descer mais ainda nessa ribanceira e cair na rodovia. A perícia compareceu ao local, liberou o corpo da vítima aos familiares. Um dos militares que estava no local do acidente falou um pouquinho sobre esse caso. Vamos ver o que ele disse. Nós comparecemos aí no bairro Cardoso de Melo, onde nós recebemos informação aí de um veículo, havia, o condutor havia perdido o controle, caído aí um talude. O bairro aí que dá acesso aí à BR-356. Chegamos no local, deparamos aí com esse veículo aí acidentado no local. Infelizmente aí com a vítima no interior do veículo. Fizemos aí a análise primária da vítima e infelizmente ela não apresentava nenhum dos sinais vitais. É lamentável. Mais uma morte. Pelas imagens ali, Letícia, o bairro, né? O bairro Cardoso de Melo, lá em Muriael, fica na parte alta e a rodovia passa logo ali embaixo. É uma ribanceira muito grande, né? O carro caiu, como a Letícia disse aqui, a uma altura de 12 metros, né Letícia? 12 metros foi essa queda, você está vendo ali a rodovia passar lá embaixo, na imagem ali recuperada, deu para a gente ver a rodovia passando lá embaixo, né? E todo o trabalho está sendo feito com o maior cuidado para evitar que esse veículo se desloque mais e vá parar na rodovia, causando aí outros acidentes. Obrigado mais uma vez, Letícia.